O Biro é igualzinho ao Ronaldinho mesmo Eu achei que ia dar sacanagem. Boa, Purple! Ai! Faltam R$3,00! Tamo junto irmão! Toquei errado! Vai nele, Purple, vai nele. Pego o Birol! AAAAAHHHHHHHHHHHHH ..- O time! Que isso, que isso, viado! Que isso, que isso time! Ah, que isso? É o time! Não, não, não. Peraí, não. Vamos lá. Aloiei. Aloiei, mano. Olha o time. Foda, véi. Se tu falar que isso foi culpa do time... Peraí, não. Foda, viado. Vocês trouxeram que eu engoia, véi. Quero impedir data, mano. Que isso, véi. Não foi tomada de boa, não. Ó o Mara! Ó o Mara!